Condenado, capturado. O fato aconteceu na rua 15 do bairro Terra Nova, na região sul aqui de Rio Claro, fundão da região sul aqui de Rio Claro, 9 horas da manhã de domingo, portanto ontem. O capturado, ele está aí, 30 anos de idade. A polícia militar trabalhou nessa ocorrência. O capturado estava em atitude suspeita, sentado na calçada e contra ele tem um mandado de prisão civil da primeira vara da família e sucessões da comarca de Rio Claro. Ele foi encaminhado à delegacia e recolhido ao sistema carcerário. Roubo contra transeonte. Artigo 157 da lei do Código Penal, Avenida 40, bairro Vila Operária, próximo ali da região do Lago Azul, próximo do bairro da Vila Aparecida. Esse fato aconteceu na última sexta-feira, 5h15 da tarde, mas a hora da comunicação foi ontem de manhã, final da manhã, 9h55 da manhã, quase 10 horas da manhã. A vítima foi um homem de 46 anos de idade. Ele estava conduzindo sua bike, sua bicicleta ali no local, quando foi abordado por dois indivíduos que empurraram ele na bicicleta. Ele teve uma queda do solo, teve lesões no rosto e também nas pernas. Levaram dele o seu aparelho de telefone celular e também a bicicleta, a bike, neste roubo que aconteceu aqui em Rio Claro. Mais uma ocorrência de condenado capturado na Avenida Paulista, do bairro do Cervezão, na região norte de Rio Claro. Na verdade, no início da região norte, é aquela divisa do bairro do Jardim Primavera com o Cervezão. Esse fato foi ontem, domingo, 10h50 da manhã. E o capturado, ele está aí, 28 anos de idade. A polícia militar fazia o patrulhamento quando suspeitou deste indivíduo e foi feita a pesquisa. Ele tem o mandado de prisão na segunda vara da família Sucessões, da comarca de Rio Claro. Flagrante, tráfico de drogas. O fato aconteceu dentro da P2, Penitenciária 2 de Itirapina, que fica na Rua 2, do Distrito Industrial de Itirapina, cidade que faz parte da região de Rio Claro. Esse fato aconteceu ontem, 9h30 da manhã, no horário de visita, através da informação das agentes penitenciárias na delegacia do plantão policial aqui em Rio Claro, já que a delegacia da Polícia Civil de Itirapina faz parte da seccional aqui de Rio Claro, da delegacia seccional. A indiciada que foi detida e presa em flagrante, uma jovem de 23 anos. No horário de visita, ela tentou entregar uma quantidade de torpecente ao seu companheiro, que é detento da P2 de Itirapina. Mas a própria Polícia Civil informou que, através do scanner corporal, essa revista digital, foi constatado que essa mulher estava com uma quantidade de drogas que introduziu na vagina. Ela teve que ser encaminhada depois para a Santa Casa, aqui de Rio Claro, para a retirada dos objetos. A apreensão de cocaína e nove porções de maconha. A erva verde, a erva maldita. Mais um roubo, hein? Roubo de veículo. Artigo 5.7 da Lei do Código Penal, na Rua 3, com a Avenida 52, do bairro do Jardim Portugal. E o que me chama a atenção é que esse fato aconteceu ontem, no final da noite, no domingo, às 11h10 da noite. E é praticamente a mesma região que aconteceu aquele roubo na última sexta-feira, no bairro da Vila Operária. Indivíduos agindo por ali, naquela região, que é muito frequentada por usuários de drogas, moradores em situação de rua, que ficam perambulando ali dentro do Lago Azul, e também na região próximo do Lago Azul. A vítima foi um entregador, ele tem 46 anos de idade, e estava conduzindo a sua motocicleta-ronda CG-160 Fan, prata, placa de piracicabo, veículo que tem seguro. Mas ele foi abordado, ele foi fechado por dois ocupantes, de uma outra motocicleta, marrom da cor escura, os dois estavam de capacete, e o rapaz da garupa dessa moto estava com uma arma de fogo. Redeu a vítima e roubou a moto do entregador, e fugiu no sentido para o bairro do Cervezão, na região norte, aqui da Rio Claro.